O atacante Obina fez o gol da vitória do Atlético no último domingo sobre o Grêmio Prudente na Arena do Jacaré. Esta semana o artilheiro atleticano bateu um papo com a TV Galo. Obina, um golaço. Ricardinho tocou, se matou, girou. E você disse depois da partida que é iluminado, que cresce em momentos especiais, decisivos. Como é que é mais ou menos essa história? Não, é porque as coisas acontecem sempre nos momentos difíceis. Então eu peço muito a Deus que me ilumine nesses momentos. E graças a Deus, em momentos decisivos eu consigo fazer os gols, como foi dessa vez. Espero que continue assim. E se eu puder marcar bem antes, para mim vai ser melhor. Até porque eu não quero sofrer tanto de coração como estou sofrendo nos últimos minutos desses jogos. Mas se Deus quiser, a gente vai procurar fazer os gols para sair dessa situação. Obina, você caiu nas graças do torcedor, pelo seu empenho, pela sua dedicação. E já são 20 jogos com a camisa do Atlético e 18 gols. Ou seja, uma marca muito boa. Quase um gol por jogo. Está bom, mas a gente tem que estar sempre pensando em melhorar. Eu acho que a gente está em uma equipe grande, como é o Atlético. A gente tem que estar sempre ajudando. E eu me dedico muito, cara. Eu gosto de me dedicar, gosto de estar ali me empenhando, me correndo, para poder roubar a bola. Para poder fazer com que a gente tenha mais chances de gols. Então, eu acho que o empenho é fundamental, principalmente nesse momento que a gente vem vivendo. Para poder a gente sair logo dessa situação. Então, convoca essa massa para comparecer domingo contra o Vitória. E dar aquele apoio, fazer daquele estádio um caldeirão mesmo, né? É como eu falei da última vez, né? O torcedor tem que ir lá, tem que nos incentivar, né? Do início ao fim do jogo. Porque a gente precisa muito da ajuda do torcedor. E lá a gente quer fazer o nosso caldeirão. Porque a gente precisa muito. E a gente quer sempre ganhar para poder fazer com que o torcedor saia de lá feliz.